Começou hoje a Feira do Livro Espírita no Teatro Municipal de Guaxupé. Ao meu lado está Darie Paz, uma das organizadoras do evento, que nos contará um pouco mais sobre esta feira. Darie, quais são os principais destaques? Então, Renato, nós temos, podemos destacar o Chico Xavier, né? Temos muitos autores, muitos títulos, bastante variedade, preços excelentes, mas obras do Chico que há muito tempo eram procuradas, os chamados clássicos, Contos Dessa e Doutra Vida, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, então vários livros do Irmão X. Então são títulos assim que o pessoal procurava e tinha dificuldade de encontrar. A FEB reeditou com uma capa muito bonita, uma cadenação muito boa, então nós temos certeza que vão ser os mais procurados. Quantos livros serão expostos? Então, nós estamos com uma previsão de mil livros, porque esse projeto que a gente desenvolve da Feira do Livro Espírita, esse ano nós estamos fazendo em parceria com o Grupo de Guaranese, né? A Fabiana e eu estamos mais assim à frente do movimento, ela representando o Centro de Guaranese e eu aqui de Uguastipé, o Centro Espírita Nova Era. Nós temos 635, mas trabalhamos junto também com Ismael, que viaja bastante, também escreve, tem bastante contato com outros escritores, então ele também expõe os livros desses escritores. E a Carme, que tem a livraria no Grupo Espírita União, Amor e Humildade. Então, nós estamos contando mais ou menos com mil títulos. A renda dos livros será revertida, qual é o projeto que vocês pretendem fazer com a renda? Na verdade, nós não temos renda. Se a gente tiver alguma coisa, a gente acaba até tendo certo prejuízo. E a gente fica satisfeito com isso, até eu explico o porquê. Essa feira tem o objetivo realmente de divulgar o livro e o livro espírita. Então, nós não visamos lucro. Todo o desconto que as editoras nos passam, a gente repassa. Por isso que o livro fica com preço muito bom. Então, a gente compra, por exemplo, por R$ 17,80. Às vezes, a gente redonda R$ 18,00, no máximo de R$ 20,00. Mas vem R$ 21,00, o livro é muito bom. Vamos vender por R$ 21,00. Às vezes, até por R$ 20,00. Entendeu? Então, o esquema é realmente não ter lucro. Sim. Quais são os dias e horários de funcionamento? Começamos hoje, que é quinta-feira, dia 23, às 9 horas da manhã. E vamos até às 9 da noite. Mas amanhã, sexta e sábado, tentando atender a todo o público. Aquele que trabalha, que não pode vir durante o dia, ou que passa no horário do almoço. Então, quinta, sexta e sábado, das 9 às 9. A entrada é gratuita? Sim. A entrada é gratuita. A gente faz o convite a todos, que são espíritas, e principalmente os que não são espíritas, que é uma oportunidade muito boa de adquirir livros bons, por um preço muito bom, e também participar de um ambiente gostoso, encontrar algum amigo, bater um papo, não é? Obrigado, Darie. E para quem gosta de uma boa leitura, não deixe de dar uma passadinha lá. Renato Farias, para o Jornal TV Sul.